Sem cultura, um povo deixa de existir. Nossa cultura não pode morrer. Peça ao deputado que você elegeu que vote a favor da PL 1075 de 2020 para garantir a lei de emergência cultural. Eu apoio a lei de emergência cultural. Eu, Aluísio Menezes, ator, cantor e compositor, apoio a lei de emergência cultural. Subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais que tiveram suas atividades interrompidas por conta do isolamento social. Eu apoio a lei emergencial da cultura. Olá, eu sou Júlio Costa, grafiteiro da Bahia, fazedor de cultura do meu estado. Já representei diversas vezes o meu estado fora, até do Brasil. E gostaria de fazer um pedido para todos os deputados baianos. Pedir para que eles votem a favor da PL 1075 de 2020. Eu apoio a lei de emergência cultural. Eu, Jean-Pierre Marques, apoio a lei de emergência cultural. Salve, salve, moçada. Eu sou Alexandre Guedes da Banda Motumbar e apoio a lei de emergência cultural. Eu apoio a lei emergencial da cultura. Senhoras e senhores congressistas, senhores deputados, 26 de 5 de 2020, em primeira pauta, em primeiro ponto de pauta, teremos a votação da lei emergencial cultural, PL 1075 de 2020. Contamos com você, contamos com a sua sensibilidade e história, pois um país sem história é um país sem memória. Vamos à luta, vamos vencer, vamos fortalecer a nossa democracia através da cultura. E a dança pede passagem. Sim, a lei emergencial cultural. Eu, Jorge Washington, apoio a lei de emergência da cultura. Já, é pra já, é pra já. Eu apoio a lei de emergência da cultura. Eu apoio a lei de emergência cultural. Salve, salve, meu Brasil varonil. Aqui quem fala é minha, vocalista da Banda Tremposo. Eu também apoio o plano de emergência cultural. Zorra! Olá, eu sou Raimundo Bida, artista plástico, compositor e músico. Venho, através desse vídeo aqui, pedir aos senhores deputados federais que votem a favor da lei 1075 de 2020, de autoria Benedita da Silva. E aí, eu sou Raimundo Bida, artista plástico, compositor e músico. E aí, eu sou Raimundo Bida, artista plástico, compositor e músico.